olá bom dia meus amigos do 99 gravando um videozinho aqui sobre minha nota 5 estrela na 99 estou mostrando esses dois carros aí que são motoristas de aplicativo né desabastece fica parado aqui no posto tal eu não gosto de como eu sempre falo não fico parado eu fico rodando continuamente o aplicativo ele joga viagem mais rápido para quem está em movimento quiser fazer o teste aí saindo agora que depois do gás aqui na tor 4 e gravar um vídeo aqui pra mostrar a minha nota aqui na pop 5 estrelas estava conversando com alguns colegas aí que estava com a nota 4.98 4.97 não estava conseguindo bater a nota 5 e a pop ela faz atualização da nota da meia-noite né você passa o dia todo fazendo viagens aí quando é meia-noite ela atualiza as notas então eu consegui bater a nota 5 aí 100 viagens 5 estrelas continuamente se fosse na Uber ganharia aí 5 mil reais né de uma plaquinha lá da Uber mas na Uber a missão é quase que impossível que são 500 viagens e o aplicativo do Uber tem uns bug né que eles manda as avaliações aleatórias às vezes você cancela às vezes até o próprio passageiro cancela aí e aparece lá no aplicativo para ele avaliar então é muito difícil manter uma nota 5 na na Uber e eu gravei um vídeo aí anteriormente do meu colega aí que estava tentando bater a nota 5 a nota dele já caiu para 97 já foi para 98 entendeu não chegou nem a 99 ainda porque quando alguns usuários aí ele disse que ontem pegou uma senhora aí uma que nem a gente sempre diz no meio né o passageiro GPS passageiro que vai falando tá tu vai por aqui tu vai não sei o que vai pelo lugar não sabe de um lugar mais rápido aquele passageiro chato né então ele disse que ela deu 3 estrelas para ele ela deu 3 estrelas para ele a nota dele caiu aí para 97 então o vídeo é mais a para mostrar aí que eu consegui bater a nota 5 na pop esse dia eu tô dando uma rodada aí pela da pop fazendo os testes e na Uber né como eu sempre digo o trabalho mais na Uber beleza quero agradecer a todos aos novos inscritos obrigado aí pela os comentários e os likes né ajuda bastante aí o canal é às vezes eu passo um período sem postar vídeo porque às vezes eu não gosto de vir gravar vídeo para falar merda aqui né falar besteira então eu sempre tento passar o que eu tô vivendo no dia a dia aqui e ganhando dinheiro né mostrar aqui para vocês aqui o resultado da semana não dessa né que eu já fiz agora 500 e mais da semana anterior olha aqui ó 1715 semana passada eu fiz né e mais quase 300 aí na Uber então deu quase 2 mil aí o pessoal vê isso que eu não tô fazendo nada mas eu tô trabalhando e buscando as outras estratégias né mas era só isso quero agradecer a todos né que eu já falei e um bom dia aí logo logo estarei falando gravando um vídeo aí sobre o o rapaz me pediu e ainda não gravei mas vou estar gravando o vídeo aí bom dia a todos Tchau.